Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. O Survivor Series vai se aproximando e a WWE vai cada vez mais fazendo anúncios para esse grande evento. Dessa vez a empresa confirmou que Lacey Evans entrou para o time feminino do SmackDown. Agora a mesma se juntou a Sasha Banks, Dana Brooke e Carmella, faltando apenas uma para completar o time azul. E falando sobre divisão feminina do SmackDown, no último episódio do NXT, a campeã Bayley voltou a atacar Shayna Baszler. Quem também está presente no time do SmackDown, dessa vez masculino, é Mustafa Ali. E sim, podemos voltar a chamar Mustafa Ali de Mustafa, já que a WWE voltou a mudar seu ring name. Há cerca de uns dois meses atrás, Mustafa Ali havia tido seu nome alterado para apenas Ali, mas agora voltou a ser Mustafa Ali. Aonde? Ali. E claro que a grande notícia da semana é o retorno de CM Punk, que apareceu no programa WWE Backstage. Foi relatado que o programa dessa semana no Fox Sports Zoom atraiu uma audiência de cerca de 100 mil pessoas. No programa anterior, havia atraído apenas 49 mil, mostrando já um grande aumento. Mas vale lembrar que CM Punk apareceu apenas no fim do show, então é a partir de semana que vem que todos querem saber quanto será a audiência que ele irá atrair. Nas redes sociais, por exemplo, o nome de CM Punk no Twitter ficou no topo por horas. E inclusive, houve cerca de 6 milhões de interações envolvendo seu retorno. Se pelo menos uma pequena porcentagem disso estiver assistindo o próximo WWE Backstage com seu retorno, ele estaria atraindo sozinho uma audiência, por exemplo, maior que a do NXT e da AEW. Quem não perdeu tempo e inclusive resolveu desafiá-lo para um combate foi o arquiteto Seth Rollins, e a própria WWE compartilhou esse desafio. Outro que também desejou enfrentar CM Punk em algum momento foi o superstar do Raw, Ricochet. Bray White, por outro lado em seu Twitter, relembrou alguns momentos que interagiu com CM Punk, seja no Nexus ou seja na White Family. Já a super estrela Paige aproveitou também para convidar a esposa de CM Punk, AJ Lee, para também um retorno. Entretanto, também houve algumas repercussões negativas, onde alguns fãs acusaram CM Punk de ser um vendido, já que aparentemente CM Punk teria traído o movimento anti-WWE e ido novamente para a empresa de Vince McMahon. Mas ao contrário do que alguns estão pensando, na verdade esse programa dará liberdade para que CM Punk possa fazer algumas críticas à empresa. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!